Olá, me chamo Samara Diassocia Ramos, sou graduando do curso de Agronomia da Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária da UNB. Meu PIBIC teve como título Potencial Ornamental e Paisagístico de Espécies Cultivadas de Manjericão na região do Distrito Federal e minha orientadora foi a doutora Michele de Souza Vilela. Bom, dentre o grupo de plantas codimentares, fitoterápicas, medicinais, o manjericão do gênero ósimo possui um grande destaque, possui essas diversas finalidades, também na indústria farmacêutica e cosmética, assim como planta ornamental, porém ela segue sendo mais valorizada nos mercados nacional e internacional por conta da produção de óleo essencial. De acordo com a SEBRAE, a diversificação tem sido apontada como uma das tendências mais marcantes para o desenvolvimento e crescimento do segmento de flores e plantas ornamentais no Brasil. Portanto, o objetivo deste trabalho foi avaliar a correlação fenotípica entre as características de desempenho vegetativo e ornamental de genótipos de manjericão a partir do cultivo em campo na região do Distrito Federal. O experimento foi realizado na Estação Experimental de Biologia da Universidade de Brasília, foi realizado em campo aberto com delineamento experimental de blocos casualizados com seis genótipos e três repetições, sendo esses seis genótipos todos OSCE-UNB e, respectivamente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, sendo que esses genótipos são oriundos de seleção massal do programa de melhoramento genético de manjericão da FAV-UNB. As características avaliadas foram altura de planta em centímetro, número de folhas, diâmetro de copo em centímetros, massa fresca de parte aérea em gramas, massa seca de parte aérea em gramas também. Porém, para esta última, foi realizada a secagem por 24 horas em uma estufa com a 60 graus Celsius. A análise de correlação fenotípica Pearson foi realizada utilizando o software Genes. Bom, o resultado da correlação fenotípica foi positiva e forte e significativa entre as características de massa fresca de parte aérea e massa seca de parte aérea vistos aí na tabela 1. Esse resultado demonstra que, quanto maior for a quantidade de massa fresca na parte aérea, ou seja, biomassa fresca, também será maior a quantidade de massa seca na parte aérea. Foram encontradas também correlações fenotípicas positivas e altas entre as características de diâmetro de copa e a massa fresca e massa seca da parte aérea. Os resultados apresentados na tabela 1, então, sugerem a possibilidade de agilizar os programas de melhoramento genético de plantas da cultura do manjericão devido à possibilidade de selecionar genótipos para uma característica e favorecer também os ganhos, entre outras características. Tais resultados poderão auxiliar também na continuidade do programa de melhoramento genético do manjericão na FAV-UNB. Eu agradeço muito pela participação e que tenha um ótimo final de ano.